Música Dentro do carro Sobre o trevo a cem por hora O meu amor Só tens agora Os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico Quanto mais eu Multiplico Diminui o meu Amor Em cada luz De mercúrio Vejo a luz Do teu olhar Passo as praças Viadutos Nem te lembras De voltar De voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Essa semana no mar Sou eu Como é perversa Juventude No meu coração Que só entende O que é cruel O que é Paixão E as paralelas Dos pneus Nágua das ruas São nuas São nuas Estradas Estradas nuas Em que foges Do que é Teu No apartamento Oitavo andar A providá-se Grito 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 Quando o carro Passa Eu Infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Essa semana no mar Sou eu Como é Perversa Juventude Do meu Coração Que só Entende O que é Cruel E o que é Paixão E o que é Uma Inancelada Minha Olá A Minha 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 O que é cruel, o que é paixão O que é paixão